Música Voltamos com o programa da comunidade Presta atenção que agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso Você já sabe que a gente está falando de Sazon Sazon contém uma seleção de temperos naturais Que deixa seus pratos deliciosos Que dá cor e sabor E é o custo benefício Cada flop contém 12 sachês E com cada sachê você prepara 4 porções Com o custo de apenas 25 centavos É isso mesmo Com apenas 25 centavos Você prepara 4 porções E além de tudo é muito prático Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais Não tem problema Sabe por quê? Você pode usar Sazon com outros temperos Como um toque final Aquele segredinho que só você tem E neste mês de janeiro o Sazon vai premiar você com um lindo fogão 4 bocas de esmaltec Basta você continuar enviando sua foto criativa Para o WhatsApp do Sazon 991-27-0101 Além de você participar do sorteio de um kit Sazon todas as semanas No final do mês você também pode ganhar um lindo fogão Sazon tem 11 sabores Você pode variar e pode repetir Amaral, é contigo Beleza, Marcinha São 11h44 Fiquei curioso aqui para saber quem é o ganhador da semana Amaral, eu estava só esperando você me perguntar para poder te dizer, Amaral É o Rogério lá do Zumbi Está aí a foto dele Estava fazendo frango com sabor nordeste Eu amo o sabor nordeste do Sazon E o Rogério deu o ar da graça dele Está aí mais um homem ganhador aqui da promoção Sazon Já teve um outro que é chefe também Eu tinha trabalhado no restaurante E o Rogério está aqui mostrando para a macharada que ele sabe cozinhar E o frango dele é o mais gostoso Mas não estou vendo o frango na foto Não estou vendo o frango na foto Eu vou pedir para ele Rogério, vem buscar amanhã teu prêmio Aproveita e traz esse frango pronto Que a gente aguarda para o almoço daqui, tá? O camarada está duvidando Presta atenção Frango sabor nordeste é com o Rogério lá do Zumbi Vem buscar amanhã teu kit, Rogério A gente está te esperando aqui, hein? Amaral 11 horas e 45 minutos A gente muda de assunto para trazer informações sobre mais um acidente grave Na rodovia AM070 A Manoel Urbano que liga Manaus a Manacapuru E que se transformou no principal eixo do turismo Ao longo dos Solimões E isso integrando também municípios do Rio Negro como Nova Irão Aumenta o trânsito de veículos rumo a Manacapuru Com a buraqueira, infelizmente também aumenta o risco de acidentes E foi exatamente isso que aconteceu na altura do quilômetro 38 Quando na tentativa de desviar de um buraco O motorista deste carro acabou perdendo o controle Batendo de frente em um outro veículo O resultado é que duas pessoas perderam a vida E outras quatro ficaram feridas Na tela do Agora, a reportagem completa Os dois veículos bateram de frente Segundo testemunhas, o carro modelo Celta teria desviado deste buraco E atingiu em cheio o Siena que seguia para o município de Manacapuru Segundo o relato de populares aqui O Celta vinha no sentido contrário E pegou, colidiu com o Fiat de frente Vitimando o condutor e o passageiro do Fiat que caiu aqui na rebanceira Segundo a informação que nós tivemos foi que o Celta perdeu o controle da direção O acidente foi por volta das nove e meia da manhã Em cada um dos veículos havia três pessoas Com o impacto da batida, o Siena foi parar fora da pista Walter Rocha e Rosângela Bentes, que estavam no veículo, morreram na hora A filha deles, Carolina Daiane, de 25 anos, foi socorrida Minutos depois da batida, os irmãos de Rosângela chegaram no local Este outro carro também ficou totalmente destruído Nele vinham duas crianças e a mãe delas Este enfermeiro ajudou no resgate Eu encontrei aqui, já tinham duas vítimas já fatais E uma pessoa que ainda estava viva, com pulso, com pulsação, respiração E a gente conseguiu fazer o resgate com o corpo de bombeiro E o pessoal de Manacapuru, do hospital de Manacapuru As crianças você chegou a ver? As crianças eu não vi, mas segundo o relato de algumas pessoas que tiveram antes aqui Eles relataram que tinham duas crianças que foram vivas para o hospital de Manacapuru E a mãe das crianças foi para o Iranduba Quem dirige na rodovia todos os dias sabe o quanto os buracos tornam a estrada perigosa Muito buraco na rodovia, as pessoas às vezes não respeitam o limite de velocidade E correm muito, aí acontece isso O trânsito no quilômetro 38 ficou lento O batalhão de trânsito da PM sinalizou a área Você percebe que a rodovia M070, no trecho simples, ou seja, o que ainda não foi duplicado Não tem sequer acostamento O número de buracos é enorme É uma rodovia que não tem mais manutenção Haja vista as obras de duplicação, mas tem que dar manutenção Porque os buracos aumentam muito, muito o risco de acidentes O motorista também é corresponsável porque tem que dirigir com atenção Tem que dirigir com prudência Agora tem horários em que é muito comum ter acidente, que é no período da noite É incomum a gente mostrar esse tipo de acidente logo de manhã cedo Por volta das nove e meia da manhã de sábado, um acidente nessas proporções causando vítimas fatais A noite é muito pior, Márcia Lasmar A M070 à noite vira uma verdadeira loteria Porque você vai dirigindo em uma rodovia que não tem acostamento E de uma hora para outra você vê zigue-zagueando, tentando desviar de buracos, caminhões Praticamente no escuro, carregando lenha e outros produtos ilegais Infelizmente isso acontece demais ainda na M070 Agora o que precisa E não é de hoje que a gente fala isso aqui Não é de hoje Olha, a gente já mostrou casos de pessoas que perderam a vida Lá em Manacapuru, ali próximo ao Miriti Exagerando da velocidade do veículo, de moto Mas não tem fiscalização O que a fiscalização de trânsito pode fazer de maneira preventiva para esse caso aqui? Montar barreiras É necessário que a gente tenha barreiras ao longo dessa rodovia E principalmente nessas áreas consideradas críticas Ah, Maral, mas não dá para colocar um policial em cada ponto crítico Mas dá para colocar sinalização Esse aqui é um ponto, por exemplo, que não tem sinalização de risco No entanto, tem buraco E não é pouco buraco na pista Não custa nada Não custa nada colocar uma placa Cuidado, buracos na pista Aí você diz Não, isso representa um custo sim Mas compare o custo de colocar uma placa Cuidado, buracos na pista Ao custo de vidas que foram perdidas exatamente por conta da buraqueira Custa alguma coisa? Volto a dizer Não custa nada Isso são medidas de prevenção Que devem ser associadas a medidas de combate Infelizmente ao condutor que abusa da velocidade E que acaba ocasionando acidentes como esse Que tiraram a vida de uma família Amaral, é uma junção de problemas A gente infelizmente quando conversa sobre essa questão das condições de rodovias, de estradas Das nossas ruas aqui da capital A gente sempre bate muito com relação a essa questão da segurança Buraco em rodovia, em rua, em estrada É um perigo A gente às vezes vai desviar de um buraco E acaba caindo na sarjeta, encostando o veículo na sarjeta Isso pode acontecer E às vezes você nem está com a velocidade tão alta Mas simplesmente a condição e a estrutura de tantos buracos A existência de tantos buracos acaba fazendo com que aquele trajeto Aquele tráfego seja mais inseguro A gente não sabe aqui, a gente vê que tem marca de freio, né? De frenagem ali perto do buraco Provavelmente a pessoa freou com muita força Devia estar voltando já pra casa Já com pressa, querendo chegar Devia Mas a gente não pode ignorar a responsabilidade das autoridades Sabe por que, Amaral? Que a gente não vê tanto buraco Por exemplo, naquela estrada lá do distrito Que é uma problemática danada Uma briga infinita Pra saber de quem é a responsabilidade Pra fazer a manutenção daquela via ali do distrito Que se é da SUFRAMA, se é do Estado, se é do Governo Federal Sabe por quê? Porque ali todo mundo já está acostumado Tem buraco ali que tem até nome Todo mundo já sabe que está ali naquele lugar E nunca tem conserto Agora, numa rodovia como essa Que todo mundo espera que tenha o mínimo de condições A pessoa não está acostumada Pegou o buraco ali Se foi pega desprevenida com a presença do buraco E acabou ocasionando em duas mortes Isso é uma lamentação A gente vê essas imagens Principalmente dos familiares chorando Com muita tristeza E cobrando também A responsabilidade das autoridades Amaral Ah, Celos Mal Eu escutava agora há pouco O repórter cinematográfico Gato Júnior Falar aqui de uma prudência No momento em que você se depara Com um buraco em uma rodovia E ele falava muito certo E eu vou ter que repetir isso aqui Porque serve de exemplo Ao condutor que prefere Ficar fazendo zigue-zague em rodovia Não dá pra ficar fazendo zigue-zague em rodovia Porque de uma hora pra outra Você pode bater de frente Com um veículo que vem no sentido contrário Essa é a lógica Então se não dá pra fazer a manobra De desviar do buraco Deixa o carro cair no buraco Passa com um pneu em cima do buraco Que é melhor perder um pneu É melhor perder um pneu Como falava agora há pouco o Gato Júnior Do que perder a vida Olha Amaral A gente espera francamente que se tome providências E que a gente só diz aqui Pra família toda Os nossos sentimentos Porque foram duas vidas perdidas Que podiam estar aí bem Se tivesse tido um pouco mais de cuidado Dos dois lados 11 horas e 53 minutos Você que está aí do outro lado A gente vai agora pra presidente O presidente Figueiredo Trazer informações pra você Sobre um tarado E o tarado é professor Supostamente ele é acusado Por mais um crime de estupro Já tinha notícias De envolvimento dele com estupro Em outros momentos E o nosso repórter Jackson Salvaterra Vai trazer mais informações Sobre esse caso aí Que tem preocupado As famílias De presidente Figueiredo Porque ele já tinha Uma acusação de estupro E agora outra vítima Está dizendo aí Está denunciando o professor E dizendo que foi vítima dele E essas são as informações Que a gente coloca agora na tela Por meio do nosso repórter Jackson Salvaterra Coloca no ar Esta moça de 22 anos Afirma que também foi vítima Do professor Quando tinha 11 anos Ela foi à polícia Depois de ver o caso na mídia E resolveu falar Ela contou Que o professor aliciou A irmã dela também Que na época Tinha 10 anos As duas moravam Na comunidade Nova Jerusalém Zona rural De presidente Figueiredo Na época Não aconteceu nada Ele passou alguns meses Afastado Enquanto eu acho Que o inquérito Estava correndo Depois eu não sei O que foi que aconteceu Sumiu Ninguém se ouviu Falar mais nisso Com dois anos depois Eles voltaram atrás Pedindo para refazer Para tomar Porque o juiz Não tinha aceitado Que os médicos Tinham colocado no lau E aí eu simplesmente Falei que eu não queria Fazer mais Deixou o caso para lá Eu deixei porque Tipo assim Se foi algo que aconteceu Não foi só comigo Foi com outras alunas Foi com a minha irmã também Com outras alunas E mesmo assim Com todas as evidências Com todos os outros casos O professor O professor ainda Estava impune O que que tinha de fazer Nada Após investigações O delegado titular Do 37º DIP Valdinei Silva Teve conhecimento De outros casos Contra o mesmo professor Em outras comunidades São pelo menos Oito registros De abuso sexual Contra meninos Entre nove e doze anos Esses outros fatos Já foram relatados Em outros inquéritos Então nesse inquérito Agora nós vamos mencionar Esses outros fatos ocorridos Mas eles não entrarão Nesse inquérito Procuramos a CEMED Para saber como está O andamento do processo Em que o professor Está sendo acusado De aliciar uma menina De nove anos O secretário não quis Gravar a entrevista Mas informou a nossa equipe Que ele perdeu uma cadeira E que como é funcionário público Está afastado Até que o inquérito Administrativo Seja concluído Os casos de abusos Cometidos pelo professor Vieram à tona Depois que o pai De uma menina de nove anos Descobriu que a filha Teria sido aliciada Dentro da sala de aula O pai da criança Havia ido para a frente Para a delegacia Pedir justiça Ele chegou sim Pegando a perna Da minha filha Tentou pegar em suas partes íntimas Só não pegou Porque ela empurrou Suas mãos Mas tentando beijar Em seguida Ela botou as mãos Na frente E ele beijou Em cima da mão dela Enquanto aguarda O resultado final Do inquérito Ele continua fora Do quadro funcional Da secretaria de educação O professor Ainda não foi preso Esse caso aqui Chamou bastante atenção Da gente Quando o Jackson Salva a Terra Trouxe essa notícia Inclusive se eu não me engano Tinha até uma gravação Telefônica Tratando sobre esse assunto E a gente vê aí O pai Narrando como a filha Contou para ele O suposto assédio Desse professor E a gente vê mais um caso De anos atrás Hoje a jovem tem 22 anos Ela diz que foi aliciada por ele Que foi assediada sexualmente por ele Com 11 anos de idade E ela está certa Quando ela diz Que não queria mais fazer nenhum laudo Cabe ao perito No primeiro momento Tentar obter Com o corpo da pessoa Com a sua análise técnica O máximo de provas possíveis Para não ter que submeter Aquela vítima De novo a um exame tão grave Olha só a situação Então ela denuncia aqui Que ela foi submetida A perícia E que não havia Provas suficientes Esse é um ponto Segundo ponto É importante se trazer A responsabilidade O crime de estupro É um crime que constrange A família É um crime que traz Vergonha à vítima E é um crime que muitas vezes É até cheio de preconceito Porque tem muita gente Que é ignorante E que diz que é culpa Da menina Que a menina usa Saia disso Usa saia daquilo Não senhor A culpa é da doença Que está na cabeça Daquele que quer agredir Daquele que quer assediar São oito acusações Quantas acusações? Oito? Oito não é isso diretor? Oito registros Oito registros Minha gente Um registro Pode se até chamar De mal entendido Oito? Não Oito por favor Não E ele tem que ser afastado mesmo A gente sabe que Inquérito administrativo Quando você está apurando A responsabilidade De um servidor Você não tem que afastar O servidor no primeiro momento A não ser que A presença dele Cause um tumulto Na atuação Do serviço Da investigação No caso dele É isso que está acontecendo Ele precisa ser afastado Porque os pais Não confiam nele Infelizmente E vou dizer mais Se existe alguma mãe Ou alguma criança Ou alguma jovem Agora Que foi vítima dele Denuncie Porque fortalece Mais ainda O inquérito policial Não adianta ficar dessa Já passou 10 anos Já passou não sei o que não Tem o crime Claro Prescreve Mas você vai lá E informa o delegado Que também foi vítima Porque subsidia O inquérito policial E dá mais força Aquela investigação Que o delegado Vai conduzir Para mandar Para o processo judicial Amaral Tomara que o delegado Conduza mesmo Porque na vontade Que ele está aqui Não me parece Que vai conduzir nada não Marcelo Asmar Como na última vez Como você bem fez O lembrete Aqui no programa Da comunidade Parece que o delegado Está tratando de um crime Que não tem tanto potencial Assim E está fazendo pouco caso Coloca para mim A sonora do delegado De presidente Figueiredo Que mais uma vez Parece não estar tratando De um caso grave Nós estamos falando aqui De abuso sexual Que envolve criança Que envolve adolescente E que pode ter sido praticado Por um professor E parece que a coisa Não tem a proporção Que deveria ter Ao menos Ao menos é o que a gente Observa Está buscando lá Já vou colocar aqui Para você entender Muito bem Do que a gente está falando Porque da última vez Não tinha plantonista Foi por isso que a gente Não conseguiu dar Continuidade dessa maneira Crimes De grande potencial Como esse Vão se tornando impunes No interior do estado Reforçando a máxima De que no interior Não tem lei E é bem diferente Será que vai ter que ter A intervenção Do estado Da delegacia Especializada Na proteção da criança Do adolescente Lá em Presidente Figueiredo Porque desse jeito Senhor delegado Não dá Só volta aí Diretor Esses outros fatos Já foram relatados Em outros inquéritos Então nesse inquérito Agora nós vamos mencionar Esses outros fatos ocorridos Mas eles não entrarão Nesse inquérito Esses outros fatos Pode repetir Cristiano Já foram relatados Em outros inquéritos Então nesse inquérito Agora nós vamos mencionar Esses outros fatos Ocorridos Mas eles não entrarão Nesse inquérito Esses outros fatos Esses outros fatos São fatos, contrafatos, não argumentos. O papel do delegado é presidir o inquérito e dar agilidade nele para que um sujeito que é suspeito de estupro, de continuar cometendo esses crimes, seja preso. Sabe por quê? Quando a Marcia Lasmar falou do problema que ele tem na cabeça, o remédio para essa doença que ele tem na cabeça é canadura. Porque não dá para viver em sociedade, não dá para permanecer em sociedade uma pessoa que faz mal a crianças. E quando eu falo fazer mal a crianças, é abusar sexualmente. Lá na cadeia ele vai abusar sexualmente da parede, da grade, porque da criança não vai. E é esse tipo de agilidade que precisa dar o delegado para que a justiça encaminhe essa situação. Mas não para em presidente Figueiredo. A gente segue para a Tefé, são 12 horas e 1 minuto. Vou dar uma boa tarde a você que nos assiste em Tefé, porque nesse momento o repórter Josué Meirelles, da TV em Tempo, lá em Tefé, vai trazer para a gente informações sobre outra situação envolvendo estupro. Josué Meirelles na tela do Agora e os detalhes. Direto de Tefé. Conta na 5ª Delegacia Interativa de Tefé, Francimar Marinho, de 25 anos, acusado de tentativa de estupro. A vítima estava em casa só, seu marido saiu para ir para a igreja, levar os filhos em casa, na igreja. Quando retornou para pegar ela, já tinha acontecido. Ou seja, nesse intervalo de tempo que ele saiu da casa dele, o rapaz entrou na casa, agrediu a mulher, tentou estuprá-la. Aí ela reagiu e acabou se desvencilhando dele. E hoje de manhã ele foi localizado na feira, mas já não estava mais em situação de flagrância, que a vítima não tinha comunicado os fatos à polícia ainda. Mas hoje pedimos a prisão dele preventiva, a qual foi decretada e agora ele já está preso preventivamente. Segundo o delegado, crimes como este não são registrados com muita frequência no município. Francimar tem registro de passagem na polícia por posto de drogas para consumo e será encaminhado para a unidade prisional de Tefé, onde deve aguardar julgamento. Você entende o que eu falava agora de presidente Figueiredo? O que é necessário dar agilidade ao processo, ao inquérito? Foi isso que o delegado de Tefé fez. Deu agilidade, representou pela prisão preventiva, ele foi preso e já está na penitenciária. E não tem dez casos que apontem contra ele, não. E não foi flagrante também, Marcela Asmar. Foi representada a prisão preventiva, porque ele oferecia ali ameaça para a população de Tefé. Não é um caso comum, inclusive, lá em Tefé, esse tipo de estupro aqui nos relatava o Josué Meireles. Foram dois casos, se não me engano, no ano passado. A gente também mostrou no ano passado em Tefé situação de estupro de vulnerável crianças que são vítimas de monstros como esse aqui, que já está preso. Então tem que ter a efetividade no andamento do inquérito. Agora, se não está dando andamento ao inquérito por outro motivo, isso pode ser, inclusive, enquadrado como prevaricação. Marcela Asmar. Amaral, é exatamente essa informação que a gente traz e principalmente esse lamento. Porque a gente não pode ver um homem que está sendo acusado de estuprar criança e estupro é estupro. Só que criança tem uma gravidade social maior ainda devido à inocência, devido à vulnerabilidade daquela criança e à impossibilidade daquela criança se defender. Eu acho que o delegado de Presidente Figueiredo podia sim pedir por essa prisão preventiva, o professor está ali já acusado há anos. A gente traz ali casos de anos. Então a possibilidade dele cometer de novo o crime é enorme. Então a gente não pode deixar com que ele fique punido e fique trazendo risco à sociedade. Não é só o processo que o criminoso traz risco, que o acusado traz risco. É a sociedade. A gente não pode deixar que ele fique solto por aí trazendo insegurança às famílias das vítimas. Amaral. Muito bem, nós vamos, aparentes, trazer informações da ronda policial do programa da comunidade. Uma onda de violência. Nesse fim de semana, em Parintis, mais uma vez, assustou os moradores. E é sobre isso que nos fala Tadeu de Souza, direto da Ilha 12 e 4. Olá, Tadeu. Alô, Márcia. Alô, Amaral. Final de semana muito violento na Ilha Tupinambarana. Moto taxista sofreu uma tentativa de homicídio. Na tela do agora. O fato aconteceu por volta das 5 horas da manhã de ontem, domingo, dia 10, na estrada Eduardo Braga, em frente à antiga cavalaria da Polícia Militar. A vítima é André Trevisani de Menezes, 48 anos, moto taxista. Ele se deslocava para atender uma cliente no bairro da União, Zona Sul, quando ao passar por um campo de futebol, foi surpreendido por três elementos. André foi derrubado da motocicleta e cacetado quando caiu ao chão. Os elementos levaram dinheiro, celular e o capacete do mototáxi. Pela manhã, o presidente da Associação de Mototáxi de Parintins, Raimundo Carvalho e alguns colegas de André, percorreram as matas próximas ao local da tentativa de homicídio e encontraram o capacete do moto taxista. O mototaxista está internado no Hospital Regional Jô Fricolê e seu estado de saúde é estável. A polícia ainda não conseguiu prender os acusados. E ele está com o rosto bastante feio, está todo inchado, o olho dele está roxo. E eu quero justiça, porque não é a primeira vez que ele é assaltado. Márcio Amaral, além dessa ocorrência, outras tentativas de homicídio foram registradas aqui na terceira delegacia interativa de Parintins. Volto com você aí no estúdio, Amaral. Obrigado, Tadeu de Souza. São informações, infelizmente, que preocupam e que dizem respeito à segurança pública de Parintins. É necessário, volto a dizer, que uma força-tarefa seja montada para combater o tráfico de drogas que está na origem de todos esses crimes, de todos esses assaltos que vêm se repetindo em Parintins. Não se pode permitir que a cidade de Parintins se transforme em um gueto comandado pelo tráfico de drogas. E a função desse combate está a cargo da Secretaria de Segurança Pública, que a partir de agora precisa coordenar, precisa tomar as rédeas do assunto e coordenar uma força-tarefa para combater o tráfico na ilha. É isso que a gente espera antes do Festival Folclórico. Estamos alertando em janeiro, para quando não chegar em junho, a gente ter aqui outros registros e talvez piores do que esses que nós estamos mostrando hoje. 12 horas e 6 minutos, vamos em frente com o Agora. Agora a Marcia Lasmar está chegando com uma dica especial para você. Boa tarde, preste atenção no que diz a Marcinha. Já está bom, hein? Chega de sacrifícios para acabar com a gordura localizada. Nesse verão, entre em forma com o Imecap Redutor de Medidas. Vejam como o Imecap Redutor de Medidas funciona. Diga adeus para a gordura localizada. Chegou o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. O Imecap Redutor combina creme e cápsulas e é indicado para homens e mulheres. O creme elimina a gordura localizada. Já as cápsulas agem destruindo as gorduras mais profundas. Viu só? Imecap Redutor de Medidas funciona mesmo. Com o Imecap Redutor de Medidas você diz adeus àqueles pneuzinhos que tanto incomodam. Está esperando o quê, hein? Gordura localizada agora tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas farmácias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troca de produto, troca de farmácia. A Laura é contigo. Obrigado, Márcia. 12 horas e 8 minutos, já já depois do intervalo, informações sobre uma manifestação de trabalhadores de um estaleiro nas proximidades da Ponte Rio Negro, que terminou em confronto com a polícia. pelo menos três pessoas presas e 20 feridas nesse confronto direto de trabalhadores com a polícia, trabalhadores que tentavam fechar, impedir o trânsito nas proximidades da Ponte Rio Negro, já já depois do intervalo. Agora traz esses e outros destaques para você. Obrigado pela audiência. Pessoal, não é preciso fazer isso. A polícia militar não precisa fazer isso. Não é necessário fazer, pessoal. A polícia militar não precisa fazer isso.